As imagens são impressionantes. Rua vazia, mas a moto passa direto e sobe o meio fio, capotando sobre o canteiro central da rotatória. Veja de novo os detalhes do acidente. O piloto não consegue desviar e segue em linha reta. O veículo era essa motocicleta potente, de mil cilindradas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O acidente aconteceu às 10h20 da noite de sábado. As cenas foram registradas por esta câmera de monitoramento de um condomínio residencial no setor Jardim Marilisa, em Goiânia. No local ainda estão os destroços espalhados da moto e os óculos de sol de uma das vítimas. De acordo com a delegacia de trânsito, o piloto seguia com uma mulher na garupa, aqui pela avenida Diógenes do Olival, Sampaio. Sentindo os geosativos que levaram o piloto a se chocar direto aqui com o meio fio. Não há marcas de frenagem no asfalto, o que indica que realmente ele passou direto e só parou naquela marca de terra no meio do gramado. Mas quem passa pelo trecho observa um detalhe que pode ter contribuído para a falta de visibilidade diante do desvio logo à frente. Ela tem uma subidinha e ela esconde a rotatória, então quem está vindo de longe não vê que tem uma rotatória aqui. Segundo relatos de quem trabalha no condomínio, outros acidentes fatais já aconteceram na mesma rotatória. O corpo da vítima foi levado para o IML da capital. Familiares estiveram lá e depois não quiseram falar com a nossa equipe. A vítima foi Murilo Rezende Barreto, de 41 anos. Na rede social, as postagens de horas antes do acidente foram dele com dois amigos. Nos stories tem a foto de uma mesa com três garrafas de cerveja, cigarro e a chave de um veículo. A namorada do piloto fez uma homenagem com fotos e declarou o amor por Murilo. Ela fala da saudade que vai sentir pela perda tão precoce. Ela não estava com ele no dia, mas contou por telefone que o namorado estava em um churrasco no Parque das Laranjeiras. E que Murilo não bebia. Tinha experiência com motos há mais de 20 anos, nunca se envolveu em acidentes e fazia parte de um motoclube. Já a mulher que estava na garupa foi essa jovem, Andressa da Silva Cantuário, de 21 anos, que teria pedido uma carona para conhecer a moto. Ela foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia em estado grave, com ferimentos e um trauma na cabeça. E aí